Fala pessoal FJ aí e eu estou trazendo mais um vídeo de tutorial dessa vez o Samp e Rapp Editor. O anterior foi MAD Editor. Então é o seguinte gente, o MAD ele é bem travadão mesmo não deu problema nenhum além dele, mas ele dá problema demais. Só que é na vantagem de que você consegue adicionar objetos bloqueados, que o Samp não faz. E o Samp, o recomendado é você ter um GTA só para usar ele e dele, a partir dele, você colocar os negócios no outro. Eu vou explicar durante o vídeo por que disso. É mais dor de cabeça, vocês vão entender. Mávio, o que você vai precisar? do PAN, dois IPL, com o compressor, o Samp Map Editor, o GTA, o objeto que você quer adicionar e o alça editor. Como no vídeo anterior, o MAD já gerou o ID para mim, eu vou aproveitar esse ID e vou usar ele. Então, só para me facilitar. Se não, se você não tem o ID, você teria que digitar esses códigos aqui, que é o ID, objeto, textura e esses números aqui, não tem o ID, dois IPL, dois, nove, nove, zero. Ok? Não tem segredo. Você colocou, digits, ENT. Não tem segredo, pode, que é bem simples. Então, eu vou copiar aqui. Clicar o Samp, data, maps, colet, vamos lá no data. Agora, você vai precisar ter o Samp em seu IPA. Bom, e depois, você vai vir no alça, o Samp. Cortar. Não importa o arquivo que ficou, porque o Samp vai dar erro. Só vão cortar o arquivo que ficou no final, para poder fazer o teste do ID. Vocês viram. Beleza? Então, aciona só o ID aqui do Samp. Opa! Se já abriu. Já apareceu. Cortou. Já ligou. Salvou. Fechou. E vamos lá no VTA. Eu vou agora explicar um pouquinho, só uma rapidinha interface dele, para depois ir mais para trás, para vocês verem o fazendo. Aqui mostra os comandos básicos, né? Movimento aí pela técnica, que é um teclado. Aqui você vai ver as relações, né? Posição, você salva posição de câmera, essas coisas. Aqui a distância de ódio, que distância que você vai ver, distância de objetos que vai crescendo em fãs. Aqui vocês não vão precisar, então não vou explicar, só vou explicar o que vai precisar mesmo da maior parte do tema. Aqui, onde você vai adicionar seus objetos, tipo um atalho. Movimento aqui, você tem questão de movimento. Tanto com o mouse, você usa o mouse. O mouse aqui é com você retacionar, aqui você mover e retacionar também. Beleza? Então... Vamos esperar carregar. Beleza, carregou aqui. Aparece nessa área, porque é uma área leve, não tem muito objeto para carregar, então ajuda mais o loading dele, por isso tudo aparece nesse local. Pelo menos eu estou seguindo agora, então não precisa disso. Se não for nenhum problema, o negócio vai aparecer bem. Então, para mover, é bem simples. vocês vão usar o mouse para movimentar a câmera, como você tem que segurar o botão direito para movimentar a câmera. Para andar, continuar com o botão direito pressionado, eu pressiono W, F, A, B. E com o mouse você move a câmera. Vamos lá no barro do botão direito pressionado, que é mais ou menos aqui. E vou adicionar o objeto na fase switch. Aqui. Eu estou aqui. Para adicionar é bem simples. Você pode adicionar tanto aqui, que você vai ter que digitar o número do objeto, que eu tenho que saber. Se você for fazer muitas coisas, tipo adicionar vários objetos na minha vez, adiciona com um atalho. Então, vamos lá. No objeto, adicionar. Você vai procurar ele. Aqui. Você selecionou. Aqui é, adicionar o objeto direto ao chão, né? Eu retendo ali e adicionar. Perfeito? Para adicionar é bem simples depois. Clica aqui, aonde você quer adicionar, porque se você não clicar, vai adicionar o local mais ou menos avulso. Então, aqui você clicando com aqui, eu vou mostrar uma clara aqui. Então, você vai clicar em Siri. Você está vendo como que eu não selecionei ele aparece aqui? Selecionei, por isso teu atalho, entendeu? Isso é bom que teu atalho é isso. Como que aqui, está bem aqui, ele está acerto, não tem problema não. É, vamos lá. Então, em movimento, é bom que eu terminar essa parte em movimento. Porque, como eu falei, questão de reticionar, ativar para baixo, eu vou acionar, eu vou acionar, eu vou acionar. Aqui, rotaciona também, beleza? E aqui, questão de o mouse, vou usar assim, adicionar outro, é bem simples, a outra, essa aqui, foi dos 863, a outra é 2, então vou clicar aqui, ICI 92, mudou, movimentar, pode aguentar assim, aqui, você aumenta a velocidade ou diminui, então a relação ao clipe do espaço, que é a mesma coisa, só para fazer o resultado, então, para você ver depois o que você quer, é simples, você vai salvar, no caso, você vai em show code, export, salva o que você quer, depois salvou, você vai ver no programa TAM, abre aqui, seleciona o que você quer, salva como IPL, colocar como IPL, ok, eu vou pegar ICPL, como o meu GTA não está com agora eu vou colocar manualmente, então, eu vou vir aqui, gpa, data, maps, antennas, .ql, salvar, e agora eu vou adicionar, como que eu vou testar nesse GTA, vou adicionar o .ql, se você tiver um GTA alternativo, só para fazer, você não vai precisar fazer isso, é só pegar o IPL, copiar as linhas, e depois jogar naquele IPL que está lá, ou você joga o IPL, e tudo junto lá no modo 2, aí você vê a sua organização aí, beleza, vamos agora lá no GTA, depois eu vou aqui, e está lá as meninas, beleza, então basicamente é isso aí, e como eu falei, qual é a vantagem do sempre mais fácil de usar, mais rápido, não é tão lento, não é lento na verdade, para você colocar as coisas, e não dá erro, tipo, você fica a hora no programa que não dá problema nenhum, você adiciona um monte de coisa que não vai ficar lento com o tempo, que não tem mais coisas, e é bem mais fácil de manusear do que o médio, mas o médio também é bem tranquilo de manusear, mas ele está cheio de probleminhas, ele tem vários probleminhas que as vezes chega a ser chato, mas eu falo, é bom as vezes você saber outras coisas, porque as vezes um pode salvar, quando o outro dá algum problema, entendeu, ou não, ou por exemplo, esse aqui já não lê arquivos bloqueados, o médio já leu, já leu, no caso comigo, leu né, e eu montei a favela lá no GTA Brasil, os arquivos são bloqueados, então eu consigo de boa, aqui eu não consigo, então fica meio que quase não precisa você usar o programa, quanto que está com o arquivo bloqueado, fica chato demais, tem que ficar pensando mensagem até agora, ok? Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do tutorial, e sexta-feira eu vou estar trazendo uma surpresa para vocês, beleza? Eu acho que vocês vão gostar, não, segunda-feira, é, segunda-feira, eu vou estar trazendo um espelho legal e talvez vocês vão gostar, e sexta-feira vai ser um tutorial de vocês criando uma cópia de um grupo de net, beleza? Depois provavelmente não vou fazer o tutorial por enquanto, vou fazer um game play da vida aí, até a próxima e fui! E aí 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 E aí